Música São muitas camadas, né? Viver da arte, viver da arte sendo mulher, viver da arte sendo mulher no interior do Rio Grande do Norte. São três lutas. Você disse bem agora, viver da arte no interior do Rio Grande do Norte. Música São João, ele tira os jovens da ociosidade. Ah, é muito bonito, a arte é muito linda, mas antes de ela alimentar a alma, ela precisa alimentar o nosso bolso, porque a gente precisa viver isso. Ferenta Werner, ela vem transformando a comunicação aqui da nossa cidade. Música E agora se prepara, bota o capacete, eu sei que tá em casa, se prepara, porque vai vacaco de tabu pra todo lado. Música Música